Olá, boa noite. Esses são os destaques do Redação TV desta sexta-feira, 28 de julho. O desafio do combate ao déficit habitacional que atinge mais de 200 mil famílias gaúchas. Envia mão à alegria de quem realizou o sonho de conquistar a casa própria. Censo do IBGE revela que mais de 17 mil pessoas vivem em áreas de quilombo no Rio Grande do Sul. A campanha do julho verde escuro alerta para os cuidados e o combate ao câncer ginecológico. E ainda as atrações da Agenda Cultural para este final de semana. Cerca de 220 mil famílias gaúchas vivem sem acesso a uma moradia digna. E o déficit habitacional atinge principalmente quem não possui renda suficiente para contratar um financiamento convencional para comprar um imóvel próprio. Envia mão na região metropolitana o residencial Viver com Metal realizado pela Cooperativa Habitacional dos Metalúrgicos de Porto Alegre através do programa Minha Casa Minha Vida é um exemplo de como combater o problema. São 446 unidades que vão beneficiar mais de 1.700 pessoas. Quem já está na Casa Nova comemora a conquista. Eu sempre sonhei que queria ter minha casa, a minha casa com meu nome, né? E sair do aluguel porque é difícil, né? Eu fico sentada aqui olhando assim, olhando assim, a minha casa, sabe? O que eu queria, o que eu sonhava, então tá aqui. Às vezes eu fico, meu Deus, é verdade isso que tá acontecendo comigo, né? É verdade para a Carla e outras famílias que conseguiram a casa própria. E tem coisa melhor do que realizar um sonho e cuidar do jardim? Quero fazer um jardim porque eu gosto muito de flor, né? Então já encomendei grama, já encomendei flor pra me botar aqui e vou colocar pra labrita. E é isso, muitas alegrias, muitas alegrias, sabe? Saber que eu acho que essa aqui é a minha última morada. Já morei em vários lugares em São Porto Alegre, agora eu acho que essa aqui é a minha última. Coisa simples do cotidiano tem outro gosto. Roque e Marli são casados há 25 anos. Há três dias saíram do aluguel. Estão se adaptando ao novo. Ele, na primeira noite, não sabia nem que lado. Ele ia dormir na cama, que era a mesma dele, de casa muito assolada. E tudo novinho, limpinho. A casa lá já era velha e era horrível de limpar. Olha, todo paraíso, eu detesto sujeira e aqui é fácil de limpar. Muita diferença. Lá era uma casa de madeira, sabe? Velha o rio. E aqui agora tem essa maravilha aí, é uma sensação muito boa. As casas são destinadas a famílias com renda de até 2.600 reais. São 446 unidades de 49 metros quadrados. A gente morava em aluguel, então vir agora, de fato, a nossa família vai poder crescer, vai poder curtir isso. Então, acho que a minha palavra é amor. 49 metros quadrados cabem muito amor, fé e gratidão. Hoje vai ter mais 100 unidades que a gente vai entregar para que as pessoas possam morar e ser felizes aqui. O objetivo da Cometal é que as pessoas sejam felizes, entendeu? É morar num ambiente saudável que vocês estão vendo aqui. Que essa ideia maravilhosa, nobre e generosa, que é o cooperativismo, que possa cada vez mais ter espaço, né? E que os governos apoiem essa ideia maravilhosa, que é uma maneira, digamos assim, mais rápida, né? E mais consciente, né? Que as pessoas valorizam o seu imóvel, já que isso aqui é um recurso público, assim, a gente tem que fortalecer. É um recurso do povo e tem que ser bem usado. Cerca de 2 mil pessoas devem circular pelo condomínio. Metade dos moradores já estão na Casa Nova. E quem chega conta com a coordenação e planos de uma síndica e conselheiras. A gente está com o projeto de fazer uma creche comunitária aqui dentro, porque tem muitos bebezinhos que vão vir para cá, né? Então a gente vai buscar apoio da prefeitura para a gente conseguir realizar esse projeto. Então é gratidão. Quem está nesse momento aqui com a gente, que consegue ver o quanto todo o suor está valendo super a pena. Todos os empencilhos que nós tivemos no meio do caminho, hoje, valeu tudo a pena. E recentemente o governo federal anunciou mudanças no programa Minha Casa Minha Vida, ampliando as faixas de financiamento. Nós vamos saber mais sobre esse sonho, né? Da casa própria com o superintendente da rede da Caixa em Porto Alegre, o Renato Scalabrin, que está comigo aqui no estúdio. Superintendente, nesse mês, então, né? Entraram as novas regras. Quais as faixas, assim, que foram contempladas? Bem-vindo aqui ao Redação TVE. Boa noite. Gratidão pela oportunidade. Tivemos todas as faixas com melhorias, né? Uma revitalização do programa Minha Casa Minha Vida. Nós, o valor teto do enquadramento, podendo chegar até 350 mil, o valor do imóvel. Nós tivemos redução das taxas de juros, então temos taxas a partir de 4,25. Que é uma das preocupações, né? Para quem vai buscar o financiamento é o que vai acontecer com os juros, né? Ainda mais nesse momento de juros tão altos. Perfeito. Uma redução importante. O aumento do subsídio. Então, o subsídio chegando a 55 mil reais. E o subsídio traz um reflexo na redução da entrada, que também, além de reduzir o valor do financiamento, o valor da entrada. Então, muitas melhorias, né? Que possibilitam que tenhamos, né? A melhoria da moradia digna, que é um grande sonho de todos os brasileiros. Pois é, o anúncio, né? Ele foi muito permeado por esse desejo, né? De que mais, um público maior ainda possa acessar, né? Tanto das pessoas mais pobres, quanto também outras faixas, né? Que não necessariamente recorriam a esse programa. A avaliação, a expectativa da Caixa é que isso possa acontecer a partir dessas alterações. Sim, nós, o faixa 1, que é menor renda, nós tivemos um aumento da renda para 2.640, então, há um aumento do enquadramento, como também o valor do imóvel até 264 mil. As demais faixas, o aumento, então, nós podemos enquadrar no Minha Casa Minha Vida com uma renda até 8 mil reais. E o imóvel chegando até 350 mil. Então, há uma ampliação da cobertura do enquadramento e, conforme a faixa do enquadramento, as condições são mais especiais. Quem recebe Bolsa Família, por exemplo, entra no mesmo enquadramento, tem outras possibilidades? Os clientes que estão nos programas, então, falando especialmente do faixa 1, com renda até 2.640, nós temos a possibilidade no programa do financiamento, que é o acesso direto e onde nós temos no faixa 1 empreendimentos cadastrados pelo município, Estado ou entidades organizadoras, se for nesses projetos, aí é sem o financiamento e os beneficiários do Minha Casa Minha Vida, aí você não tem a prestação. Ah, sim, que é importante para quem não tem tanta renda, tem uma renda mais baixa, poder ter esse acesso também. Sim, e prestações que são também no faixa 1 a partir de R$ 80,00, até R$ 330,00. Então, também são prestações, mesmo para as famílias que vão pagar a prestação, muito subsidiadas, mas as atendidas nos programas aí não tem, porque já tem ali um olhar diferente de enquadramento aí sem prestação. Isso é importante, né, superintendente, destacar essa questão da prestação, né, porque muitas vezes é uma dificuldade, não só a entrada, como o senhor dizia, né, e aí de ter esse subsídio do governo, né, no valor, mas também as parcelas para que as pessoas, num cenário que a gente está vendo de muito endividamento, né, elas consigam de fato pagar essas parcelas, né. Perfeito, ele traz, então, no faixa 1 essa condição, então, muito bem, um subsídio muito maior, então, parcelas, né, quando se tem o pagamento a partir de R$ 80,00, e mesmo nos valores maiores de prestação, há previsão, perda de renda, situações que possam ocorrer na trajetória do contrato, são financiamentos que podem chegar até 35 anos, isso também traz uma possibilidade, um prazo maior, que houve, né, um aumento do prazo também, nessas melhorias do Minha Casa Minha Vida, pode ocorrer um fato, e a Caixa sempre tem condições de renegociar o contrato, buscar uma condição de pagamento para que você tenha, né, a manutenção de toda a conquista que foi no momento, né, que recebeu o imóvel, como vimos aqui na matéria, né, Alegria das Famílias, né. Exatamente, um momento, assim, super importante, né, para essas famílias, e, superintendente, para quem está nos assistindo, assim, e ficou na dúvida, né, o primeiro passo, assim, para aderir, né, para buscar essa possibilidade, é ir até alguma construtora, é ir até o banco, qual é a recomendação? O faixa 1, então, renda até R$ 2.660, é procurar o município, o Estado ou a entidade organizadora, para fazer o cadastro, né, também, não tendo, né, na sua região, um projeto, né, nós estamos nessa fase, né, de cadastramento de projetos, é possível também o financiamento, tanto para o faixa 1, para o faixa 2 e faixa 3. Como que eu faço? Então, ir até uma agência da Caixa, também num correspondente, a Caixa tem muitos correspondentes, também fazem o atendimento, o enquadramento e também o site da Caixa, recomendar que no site da Caixa é possível, né, como que é a minha situação lá, vou cadastrar a renda, vou ter lá qual o subsídio, qual o valor de financiamento, tudo no site da Caixa. Já dá para ter um pouquinho uma ideia de qual imóvel, né, você vai poder, o tamanho do sonho, né. Perfeito, aí com essa definição, procurar o imóvel, né, dia de regra, né, buscar o imóvel mais próximo da sua moradia atual, do seu emprego, e aí quando vai até a Caixa ou no correspondente da Caixa, já pode ali fechar e assinar o contrato, né, assim, nos poucos dias já assinando o contrato. Ah, que a gente possa ver muitas, né, muitas matérias como essa que a gente acompanhou, da Lizelle Félix aí, com essas entregas, né, que fazem, trazem tanto impacto, né, para as famílias brasileiras. Muito obrigada, viu, pela sua entrevista. O superintendente da Rede da Caixa em Porto Alegre, o Renato Scalabrinho, uma boa noite e um ótimo final de semana. Boa noite, agradecemos, um ótimo final de semana a todos. Obrigada. E, pela primeira vez, o Censo Demográfico, realizado pelo IBGE, fez um levantamento do número de pessoas que se autodeclaram quilombolas. No Brasil, são mais de 1 milhão e 300 mil cidadãos. 1,3% moram no Rio Grande do Sul, que é o 13º estado com a maior população quilombola do Brasil. Um refúgio de ancestralidade e tradições de matriz africana. Seja aberto o livro da vida desses filhos, dizendo tudo aquilo que vocês têm a comunicar para ele nesse momento. É o quilombo urbano Família de Ouro e Lê de Oxum, formado por 128 pessoas residentes da zona leste de Porto Alegre. Desde 2018, a comunidade se autodeclarou quilombola e este ano enviou pedido de reconhecimento à Fundação Palmares. E esse é o coração do quilombo, o terreiro, espaço de acolhimento e também de cultivo das tradições religiosas, como é o caso da Benzedura. A gente costuma dizer que aqui a gente não tem um terreiro de matriz africana que faz religiosidade. Aqui a gente tem um terreiro de matriz africana que faz tradição. Porque aqui a gente só faz aquilo que nos foi passado. Aquilo que nós temos de conhecimento e que foi deixado para nós pelos nossos ancestrais. Como benzedura, garrafada, pomada, o perfume. Mãe Pathy diz que ficou feliz ao responder as perguntas do censo e que o novo recorte ajuda a trazer visibilidade para os povos quilombolas. Na verdade, a gente só se autodeclarou, né? Porque ser quilombola a gente sempre foi. E eu percebi isso pelas ações que a minha avó já vinha fazendo desde o tempo que ela era viva. Existe uma definição legal na Constituição sobre quilombola que é aquela pessoa que pertence a um território, vinculada a um território com uma presunção de ancestralidade africana e que sofreu algum tipo de perseguição ao longo da história. Isso é uma definição legal. Para o IBGE, quilombola é aquela pessoa que se autodeclara quilombola. É uma autodeclaração. Ou seja, o que vale é o sentimento de pertencer. No Rio Grande do Sul, mais de 17 mil pessoas se declararam quilombolas no último censo. 0,16% da população gaúcha. Porto Alegre lidera em números absolutos, com quase 2.300 autodeclarações. Mas existem quilombolas em 89 municípios do estado. A região que mais concentra pessoas que se declararam como quilombola no censo é a região sul do estado. Pegando municípios como Canguçu, Piratini, Pelota, São Lourenço do Sul. Outra região que tem um número mais expressivo também é a região central, perto de Santa Maria, ali nos municípios de Formigueiro e Restinga-Seca. 85% moram em territórios ainda não delimitados oficialmente pelo INCRA. E todos reivindicam respeito às culturas de matriz africana, inclusive na escola. Muitas vezes as crianças chegam na escola e tem o arroz com galinha e as crianças de matriz africana ficam com fome a tarde toda porque não podem comer, porque sabem que essa comida para nós é uma comida sagrada e que a gente só come num ritual de egum. Então as escolas deveriam ser mais sensíveis com as nossas tradições, né? No quilombo Família de Ouro, uma escolinha foi criada para preservar e valorizar o legado dos ancestrais africanos. Conhecimento que a mãe Pathy também passa no terreiro para os seus filhos de santo, com orgulho de quem ajuda a manter viva a cultura dos quilombolas. E para fechar a semana em que se comemora o Dia da Mulher Negra Latinoamericana e Caribenha, a Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Estado organizou um encontro no Centro Administrativo Fernando Ferrari, aqui em Porto Alegre. O evento, que reuniu servidoras negras, faz parte das atividades voltadas também ao Dia de Tereza de Benguela, líder quilombola do século XVIII. Dividido em três painéis, o evento do Dia das Terezas discutiu sobre políticas públicas para a inclusão de mais profissionais negras no serviço público e para o combate do racismo institucional. Esta foi uma das questões levantadas por Ana Maria de Souza, diretora da Biblioteca Pública do Estado, primeira mulher negra a assumir a instituição em 152 anos. Como que em 152 anos ninguém, nenhuma mulher, nenhum homem negro, teve capacidade, potencial para assumir a biblioteca? Certamente teve, né? E não foi convidada por conta desse racismo estrutural que, infelizmente, assola o país. Naomi, gestora na Secretaria de Educação do Estado, acredita nesse diferencial. E se a gente for pensar no que o Estado atende, a gente também tem a população preta como os maiores usuários. Grande parte dos nossos estudantes são estudantes negros. Então, quem constrói políticas públicas, por que não pessoas pretas? Que entendem os desafios adicionais que aquele estudante tem para se desenvolver. Caroline Moreira é a primeira secretária de junta negra da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos. Para ela, a normalização da presença de mulheres negras nesses espaços é urgente. A gente precisa naturalizar nossas existências em diversos espaços, né? A nossa secretaria vem atuando com alguns conselhos, né? Que vem trazendo as questões da sociedade civil, que traz para nós as demandas da sociedade como um todo. E a partir dessas demandas, a gente vê o que é possível fazer dentro dessa política pública. Para que as ações afirmativas de inclusão tenham melhores resultados, a secretaria quer conhecer melhor o público-alvo, mapeando essas profissionais. A gente precisa saber quem são essas mulheres dentro do governo, né? Então, a gente fez esse evento aqui como um marco histórico e como um marco para representar o começo de um mapeamento das servidoras do Estado negras. Para que a gente não seja mais tão confundida, né? Muitas vezes são confundidas com outras pessoas e a gente está sempre sendo confundida e nunca nós somos quem nós realmente somos, né? E o nosso nome e o sobrenome é muito importante de ser validado. E agora a gente fala de saúde e de uma campanha que tenta ajudar as mulheres a evitar um tipo comum de câncer, mas que geralmente é descoberto tardiamente. Os tumores ginecológicos, que têm alta incidência, eles atingem mais de 30 mil mulheres a cada ano, conforme o Instituto Nacional do Câncer. A falta de sintomas e de medidas de prevenção são entraves para o combate a essa doença. E é sobre a campanha Júlio Verde Escuro de conscientização que a gente conversa agora com o médico coordenador do setor de Oncologia Ginecológica do Hospital São Lucas da PUC, o Manuel Afonso, que está comigo aqui no estúdio. Doutor, a gente fala assim, né? Câncer ginecológico. Talvez quem esteja nos acompanhando não reconheça, né? Porque são vários tipos, né? Tem alguns que são mais frequentes entre as mulheres? Que o senhor possa nos explicar um pouco? Bem-vindo. Boa noite. Boa noite a todos. O câncer ginecológico, ele abrange cânceres com maior prevalência, que seria o câncer do colo do útero, o câncer do corpo do útero, ou a camadinha interna, que se chama endométrio, e o câncer de ovário. Seriam os três com maior incidência. Temos também o câncer da porção externa, que é a região vulvar, e o câncer do conduto vaginal, que são menos frequentes, mais raros, cada um atingindo determinadas populações, cada um tendo as suas origens em termos de agentes causais. Quando eu estava introduzindo o assunto, né, doutor, eu mencionei essa dificuldade, né, que os médicos, né, e as pesquisas indicam que é justamente de perceber antes, né, porque os sintomas, eles não costumam aparecer muito cedo, né, e muitas mulheres não fazem os exames. Esse momento do exame, ele é determinante, né, para evitar uma piora num quadro como esse? É, bom, na verdade, nós temos cada capítulo desses cânceres uma atenção especial. Todos passam pela necessidade do exame clínico, do exame médico, e existindo, então, exames complementares. Dos cânceres que atingem a mulher na pelve, né, que seriam, então, os cânceres ginecológicos, o câncer do colo do útero é o mais prevalente, né, nós temos, dado do INCA, que é o órgão que dá os dados estatísticos do nosso país, em 2023, ao redor de 17 mil casos novos. E eles passam por um agente causal, que é o papiloma vírus humano, que é a doença sexualmente transmissível mais frequente. Então, os cuidados, então, a prevenção primária começaria a evitar a possibilidade de termos a transmissão com maior frequência pelo descuido na sexualidade dessa jovem. Através do uso da camisinha, do condom, evitar múltiplos parceiros, e ter a possibilidade dos 9 aos 14 anos ter feito a vacina. Isso aí seria uma prevenção primária, né, na busca. Depois, a importância de uma prevenção secundária, que é diagnosticar quando pequenas alterações podem ocorrer nas células, mostrando atipias, e aí nós temos a importância de um exame que foi criado já nos anos 40, um exame simples, que é o exame de Papa Nicolau, o cito patológico, que poderá rastrear pacientes nessa fase em que as alterações celulares são iniciais, atipias iniciais. E, por fim, a prevenção terciária, quando essa situação evoluiu e nós temos a doença já invasora, ter a possibilidade de poder efetuar a ressecção e o trabalho cirúrgico antes de momentos em que nós nem temos mais espaço para a cirurgia. Um volume muito grande dos diagnósticos são em fases tardias desse câncer em que nós não temos uma possibilidade de uma grande sobrevida por um grande tempo. Isso em relação ao câncer do colo do útero. A mortalidade é maior nesse caso, né, com o risco de vida. O senhor falava do exame, né, doutor? Esse é um exame que deve ser feito todo o ano pelas mulheres, né? É detectado, por exemplo, no preventivo, né, que é o exame que geralmente as mulheres fazem anualmente no ginecologista, na médica ginecologista? É, cada uma das áreas tem uma prevenção. No colo do útero, que nós estamos agora trabalhando nesses conceitos, a coleta é dos 25 aos 64 anos. A coleta, ela é anual, mas a partir da segunda coleta negativa, ela pode ser trienal, né, então pode coletar a cada três anos. Isso não significa que ela não tenha que ir ao ginecologista. Ela vai ao ginecologista, mas se ela tem o seu preventivo negativo nos últimos anos, ela pode não coletar. Ela pode simplesmente fazer o seu exame completo. Obviamente, nós estamos falando do colo do útero, nós estamos falando de um acometimento que pega a mulher mais jovem, muitas delas ainda em idade reprodutiva, né, em que então essa coleta começa aos 25 e vai até os 64 anos. Mas nós temos também o câncer, dentro do câncer ginecológico, um câncer que atinge o corpo do útero, né, a parte mais alta do útero, acima do orifício do colo do útero, cervical interno, que ali a origem é a função hormonal, né, que é o câncer do endométrio, que em países de alta renda, né, assim ditos, o câncer do endométrio do corpo do útero, em algumas regiões, é seis a dez vezes mais frequente o câncer do colo do útero, que acomete o colo do útero, países de baixa renda. Nesse câncer do corpo do útero, o grande vilão seria o excesso de estrogênio, que nós encontramos mais endogenamente na paciente obesa. Então, a obesidade, a pouca atividade física, juntando-se à longevidade maior das mulheres, faz com que, em países desenvolvidos, que nós temos já, com desenvolvimento maior, que nós temos já uma condição menor de ter o câncer do colo do útero, já que ela colhe o preventivo, preventivo do colo do útero anual, ela faz exames desse rastreio, ela vai mais aos postos de saúde. Nesses países desenvolvidos, nós reduzimos o câncer do colo do útero, porém, por descuido, se tornam obesas, mais sedentárias, muitas vezes usam hormônios sem uma boa busca desse hormônio através de profissionais treinados para essa administração, fazendo com que ela tenha muito estrogênio circulante, fazendo com que, então, exista esse aumento, principalmente, América do Norte e Europa, esse câncer é mais prevalente que o câncer do colo do útero. Sim, o senhor já deixa um alerta, então, também, para o caso aqui, né, do Brasil, para esses fatores, né, como obesidade. Eu quero agradecer demais a sua entrevista sobre esse julho verde escuro, né, doutor, o médico coordenador do setor de Oncologia Ginecológica do Hospital São Lucas da PUC, o Manuel Afonso. E uma boa noite para o senhor, doutor. Bom final de semana. Obrigado. Boa noite a todos. E termina, neste final de semana, o primeiro Festival Internacional de Música de Novo Hamburgo. No total, são mais de 360 inscritos, entre brasileiros e estrangeiros, que estão se apresentando nos teatros da cidade. E tem atração começando daqui a pouquinho. Hoje, às sete e meia da noite, tem concerto da Banda Sinfônica do Primeiro Femuzic, no Teatro Municipal Pascoal Carlos Magno. No sábado, as atividades começam às treze e meia da tarde, com concerto de alunos do festival e camerata de violões na Fundação Ernesto Frederico Scheffel. E mais tarde, às sete e meia da noite, vai ocorrer o concerto da Orquestra Filharmônica do Primeiro Femuzic, no Teatro Municipal Pascoal Carlos Magno. Já no domingo, último dia do festival, vai acontecer o grande concerto de encerramento, com a cantata Carmina Burana, apresentada pela Orquestra Sinfônica do Femuzic, solistas e coros do festival da URGS da PUC e Madrigal Presto, às sete e meia da noite, no Teatro da Fevale. E para fechar o evento, tem show com a Bing Band do festival. E para quem deseja se programar para o final de semana, tem muitas opções, incluindo uma que vai agradar muito quem curte o rock brasileiro dos anos 80. Vamos conferir na Agenda Cultural. Dado Vila Lobos e Marcelo Bonfá trazem a Porto Alegre a turnê às cinco estações. Os integrantes da Legião Urbana costuram temas e canções de dois álbuns do grupo, que fez história no pop rock brasileiro. Um momento para os fãs matarem a saudade dos clássicos do Conjunto de Brasília. Os artistas se apresentam no Auditório Araújo Viana, nesta sexta-feira, às nove da noite. Roto Gomes sobe ao palco no Insano Pub, também nesta sexta, às nove da noite. O cantor e compositor transita pelo reggae, o samba rock e a MPB. Cristiano Barbarruiva lança o primeiro álbum no Gravador Pub, neste sábado, às oito da noite. O artista também vai comemorar o aniversário com muito blues e participações especiais no palco. Demônio maldito, o que posso lhe dizer? No sábado, o grupo Volto pra Te Ver é a atração do Matita Perê, às nove da noite. A banda faz releituras de clássicos da música...